Tristeza do Jeca de Angelino de Oliveira Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá, que quando canta é só tristeza desde o galho onde ele está. Eu nasci naquela serra, num ranchinho belachão, Tudo cheio de buracos onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar, Pois o Jeca, quando canta, dá vontade de chorar. Vontade de chorar. E o choro, que vai caindo devagar, vai se sumindo. Como as águas vão pro mar. Nesta viola, canto e gemo de verdade, Cada toada representa uma saudade. O choro, que vai caindo devagar, vai se sumindo. O choro, que vai caindo devagar, vai se sumindo. O choro, que vai caindo devagar, vai se sumindo. O choro, que vai caindo devagar, vai se sumindo. O choro, que vai caindo devagar, vai se sumindo.